Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal Modo Esporte. E hoje pessoal, estou aqui na Autoline Honda de Caruaru e vim mostrar para vocês em detalhes o novíssimo CR-V Advanced Hybrid 2024. Esse SUV aqui de porte grande da Honda aqui no país, que agora chegou renovado com o novo visual, plataforma atualizada do mesmo New Civic e também a mesma motorização híbrida do Civic importado. Conta com o motor aí aspirado 2.0, mais dois motores elétricos para ter a experiência híbrida aí melhor possível. E nesse vídeo vamos conhecer tudo em detalhes desse SUV aqui Premium da Honda. Então se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo no canal, deixa o like no vídeo, ative as notificações e bora lá conhecer o novíssimo CR-V Hybrid 2024. Bem pessoal, começar aqui mostrando o visual com a sua frente totalmente nova. Nessa versão tem aí essa grade bem destacada com acabamento aí Black Piano, uma grade bem robusta e imponente. O logo da Honda tem um contorno aqui azul, já que é um modelo Hybrid, tem aí contorno azul para mostrar que é eletrificado. Frente bem parruda, seus faróis são em Full LED, farol alto, farol baixo, DRL e pisca tudo em LED nessa versão. Tem sensor dianteiro de estacionamento, farol de neblina também em LED, para-choque aqui bem esportivo, com design aqui em preto fosco. Ficou um SUV aí muito Premium, bem bonito aí o novo CR-V. Um design aí que marca bastante por onde passa. Bora mostrar agora aqui a lateral. É um SUV aí bem grande, 4 metros e 70 de comprimento, 2 metros e 70 de entre-eixos. É um SUV aí bem grande. Nessa versão tem aí rodas 19 polegadas, com pneus 235 55 aro 19. Roda com esse tom aqui Black escurecido. Roda bem bonita aí do novo CR-V. Tem ótimo acabamento aqui na caixa de rodas, em carpete, muito bom. Tem esse para-barra aqui, detalhe em preto fosco na lateral, retrovisores com rebatimento e pisca integrado. E tem aqui a câmera de ponto cego na lateral também. A haste aqui dos vidros tem acabamento cromado, deixa bem Premium ou visual. Agora maçanetas é na cor da carroceria. Tem aí o rack de teto em prata, teto solar e tem também antena de teto barbatano de tubarão na cor da carroceria. Aqui atrás tem freio a disco nas quatro rodas, suspensão independente, do tipo iMultilink. Garante muito mais conforto e segurança no rodar. Ficou um SUV aí bem parrudo. Aqui na traseira novas lanternas em full LED. Ficou bem interessante essas lanternas com esse design aqui, bumerangue. Vem aqui do vidro e invade aí a tampa do porta-malas. Ficou muito bonita aí a nova traseira do CR-V. Tem câmera, sensor de ré. Aqui abaixo tem saída falsa desse lado aqui de escapamento cromada. Mas desse lado aqui ela é usável. Ela é verdadeira, não é fake. Bem bonita. Difusor. Logo Honda com detalhe azul. O porta-malas tem acionamento elétrico. Bem Premium. E aqui é o porta-malas que é gigante. São mais de 500 litros de capacidade. O porta-malas é muito grande, muito grande mesmo. Cabe muita bagagem. Detalhe aqui da iluminação em LED. Tem aqui a persiana para cobrir suas compras. Excelente acabamento. Aqui abaixo fica ferramentas quando furar o pneu. Infelizmente não tem step. Kit de reparo que vem nele não é step. Tem esse kit aqui de reparo. Em caso de furo você enche aqui pela bombinha e coloca o selante. Tem esse porta-objetos e triângulo. Ótimo porta-malas do novo CR-V. Tem fechamento aqui por botão também. E esse é o visual externo bem bonito. Um visual bem Premium desse SUV. Bora agora para a parte interna. O novo CR-V tem duas opções aí de interior. Interior cinza. E tem interior preto. Depende da cor escolhida. Nessa unidade está com interior aí cinza. Um cinza bem bonito. Um couro bem Premium. Muito bom o couro. O toque dele. Perfurado. Banco aqui elétrico para o motorista. Distância, altura, lombar aqui. Além disso tem também memória aqui. Banco elétrico com memória. Ótimo no segmento. Entrando aqui. Esse é o cockpit. Chave presencial. Parte daqui por botão Start-Stop. Apertou. Já liga aí. O painel do novo CR-V. Bem pessoal. Aqui é o interior do novo CR-V. O interior lembra muito o novo Civic. E tem também detalhes do novo Arc-Cord. Continuar mostrando aqui. Seus equipamentos. Volante direção elétrica. Revestida em couro. Um couro bem Premium. De ótimo toque. Volante bem bonito. Multifuncional. Comandos de mídia e telefonia aqui. E também aqui do computador de bordo. E aqui fica comandos do ACC. E também do assistente de faixa. Tem um pacoteadas muito completo aí. O novo CR-V. Direção elétrica. Progressiva. Ajustes de altura. E também profundidade. Tem essas borboletas aqui atrás do volante. Mas não é para troca de marchas. Essas borboletas é do freio regenerativo. Para você controlar como você quer a intensidade dele. Bem interessante. Essas borboletas. Sensóide de chuva. Sensúor crepuscular. Tem também farol auto automático. Aqui tem botão para abrir o porta-malas. Desativar aqui o sistema de controle de tração e estabilidade. Desativar aqui o alerta sonoro de aviso de pré-colisão. E também aqui ajuste de altura do faixa do farol. Na porta. Memória aqui dos bancos. Duas memórias. Retrovisores elétricos. Rebatimento elétrico. Travamento das portas e dos vidros. Vidro automático. Um toque nas quatro portas. O acabamento é excelente. Couro nessa parte aqui. Na cor dos bancos. Aqui já é macio. Toda a superfície do painel de porta é macia. Muito agradável o toque. Detalhe black piano. E essa imitação aqui de madeira. Tem também iluminação ambiente em LEDs. Bem bonita a iluminação ambiente. Continuando aqui. O painel também é todo macio. Macio aqui. Macio lá. Todo macio o painel. Detalhe aqui também imitando madeira. E black piano. Se estende por toda a porta. O acabamento é excelente. Ótimo acabamento aí. Do novo CR-V. Bem premium mesmo. Vindo agora para seu painel de instrumentos. Tem essa telinha aqui. De 10 polegadas de alta resolução. Muito completa ela. Desse lado aqui informações de recarga da bateria e nível de potência do motor elétrico. Informações de personalização, voltar, celular, AM, FM, USB e Bluetooth. E é isso. Tem essas informações. Ao centro velocidade em digital. E do lado também tem a velocidade em analógico. E ao centro tem informações aí do computador de bordo. Tem aí nível da bateria. Computador de bordo aí com trip A e trip B. E também alcance e consumo médio. Velocidade média e tempo de viagem. Navegação. Detecto aqui de fadiga. Modo de tração. Cinta de segurança. Assistência à condução. E é isso. Brilho. Read up display. Ele conta com read up display com informações projetadas no para-brisas. Dá para ver no para-brisas informação ali do ACC e também velocidade em digital. Bem interessante aí o hub do read up display. E é isso. Esse é o computador de bordo do novo CR-V. Muito completo ele. Bora agora para a sua central multimídia. Ela é flutuante. Tem 9 polegadas. É o mesmo sistema do New Civic. Android alto via cabo USB. E Apple CarPlay sem fio. Bem interessante aí. Tem todos os aplicativos aqui. Várias informações. Telefonia. Áudio FM Bluetooth. E também smartphone aqui. Informações aqui do sistema híbrido. Você tem todas as informações aqui. Você tem todas as informações aqui de alcance, nível de bateria, potência do motor elétrico e tudo mais. Informação de combustível aqui. Tripe A e Tripe B. USB. Configuração gerais do veículo. Bússola. Modo exibição. Tem aqui uma bússola. Relógio. Configuração do veículo. Tem calibração dos pneus. Assistentes à direção. Assistentes à direção. O hub aqui do painel de instrumentos. Para você alterar todas as informações. Configuração a dirigir. Quilés. Iluminação. Porta-malas. E também aqui portas. Tem todos os assistentes à condução. O Honda CR-V tem um pacote ADA super completo. Tem aí o Honda Sense de série. Tem alerta de distância para colisão frontal. Alerta de ponto cego. Sinal sonoro de veículo à frente no modo do ACC. Assistente de permanência na faixa com aviso de saída de faixa. E também correção. Detector de fadiga. Detector também de tráfego cruzado traseiro. Além do mais. Conta também com ACC. Que é o piloto automático adaptativo. Tem um pacote ADA super completo aí. O novo CR-V. E essa é a multimídia. Ela é bem rápida. Fluida. Tem várias informações aqui do motor elétrico. E do modo híbrido. Além de conexão Bluetooth. Android Auto. Via cabo USB. E Apple CarPlay sem fio. Muito bom aí. A multimídia. Conta também com câmera de ré. Com boa resolução. Linhas dinâmicas. Três modos de visualização. Muito boa a câmera. Além disso. Aqui na haste de faróis. Tem esse botão. Que é para a câmera de ponto cego. Apertando ela. Dá acesso à câmera do retrovisor ali. Do lado do passageiro. E essa câmera também aciona ao dar seta. Quando dá seta. Ela aciona. Para você ter uma visão. Do que tem ao lado do carro. E evitar acidentes. Tem aí. Essa câmera de ponto cego. Novo CR-V. Tem aí um som premium. Assinado pela Bose. Tem aí. Doze alto-falantes. Subwoofer no porta-malas. E é um som premium. Assinado pela Bose. Para ter a melhor experiência. De áudio do segmento. Super completo aí. O novo CR-V. Saídas de ar reguladas por aqui. Pista alerta. Ar-condicionado automático. Dual-zone. Zona aqui do motorista. E do passageiro aqui. Velocidade aqui. Para você controlar. E também modos aqui. Do ar-condicionado. Que é automático. Dual-zone. Aqui abaixo pessoal. Tem esse carregador. Por indução para o smartphone. Porta objetos. Tomada USB e USB-C. Tomada 12 volts. Console central bem elevado. O câmbio. É um CVT. E ele conta apenas com duas marchas. Além da marcha ré. Já que é um sistema híbrido. Que na maior parte do tempo. Usa o motor elétrico. Para movimentar o carro. Então não precisa de muitas marchas. Tem apenas duas. Para melhor controle do carro. Aqui tem drive modes. Modos de condução. Altera aqui no painel. Tem o modo eco. Modo normal. E o modo esporte. Que altera também o layout. Do painel de instrumentos. Tem também aqui. Um assistente de descida. Freio de estacionamento eletrônico. Com função auto-hold. Tem aqui o brake hold. Para segurar o carro em paradas de semáforo. E você poder descansar seu pé. Nas paradas de semáforo. Porta objetos. Aqui tem esse apoio de braço. Bem grande. Macio. Com baú aqui. Tem essa divisória. E baú muito grande. Bem espaçoso. O seu baú. O porta-luvas tem chave. Desce suavemente. E é bem espaçoso ele. Teto cinza. Alça de teto. Para sóis. Tem espelho. E iluminação. Poderia ser em LED. Mas infelizmente. É halógena ainda. Porta óculos. Aqui acima. Jorde espelho também. Bem interessante esse espelho. Comanço do teto solar. Iluminação de teto aqui em LED. Retrovisor. Antiofuscante. Fotocromático. Para só aqui também. Com espelho e iluminação amarela. Alça de teto para o motorista. E tem também esse teto aqui. Solar panorâmico. Esse teto é enorme. Tem aí abertura elétrica. Um toque. Muito amplo ele. Abertura e fechamento por um toque. Bem completo aí. O teto solar. Tem também a persiana. Um toque. Para fechar. E também abrir facilmente. Muito bom o teto solar dele. Então esse. É o novo CR-V. Bonito. Completo. Muito espaço. E muita tecnologia. Agora sobre. Segurança pessoal. O novo CR-V. É bem seguro. Ele tem aí 10 airbags. Airbag lateral. Frontal. De cortina. E também para o joelho do motorista. E passageiro. São 10 airbags ao todo. Controle de tração. E estabilidade. Assistência de partida em rampa. E conta também com o pacote ADAS. Da Honda. O pacote ADAS. É o Honda Sensing. O mais avançado é o pacote de assistência à condução do segmento. O Honda Sensing é super completo. Tem aí o ACC. Que é o piloto automático adaptativo. Junto de Stop and Go. Tem também aviso. De manter distância do veículo à frente. Aviso de colisão frontal. Com frenagem de emergência. Em caso de pré-colisão. Aviso de saída de faixa. Com correção no volante. E também centralizador de faixa. Muito completo aí. Faro alto automático. Detector de fadiga. E tem também a câmera no retrovisor. Para mitigar o ponto cego na hora de manobrar. Muito seguro aí o novo CR-V Advanced Hybrid 2024. Aqui pessoal é a parte de trás. Tem excelente espaço aqui. O novo CR-V. Bancos aqui revestidos em couro. Isofix. Apoio de cabeça e cinto de três pontas para todo mundo. O banco é bipartido. E aqui ao centro tem esse apoio de braço com porta-copos. Bem completo aí o novo CR-V. Para rebater o banco. É por essa alavanca aqui. E o banco rebate. Nesse sistema aqui. Bem interessante. Ampliando bastante aí o porta-malas. Interessante notar que tem também aí regulagem de inclinação o banco. Podendo ficar aí mais inclinado. Ou mais deitado para facilitar em viagens longas. Bem interessante aí. O banco inclinado. Mostrar o espaço interno aqui atrás. O espaço é excelente. Eu tenho 1,82m. Banco do motorista regulado para a minha altura. E sobra um palmo para encostar no banco da frente. Espaço aqui é o que não falta. Muito espaçoso o novo CR-V. Tem revisteiro aqui. Saída de som. Tem Twitter também. São 8 alto-falantes. Com sistema de som Prima da Bose. Porta-garrafas. Vidro elétrico. Acabamento em madeira. E também black piano. Agora aqui, pessoal. É plástico rígido. Não segue o padrão lá da frente macio. Aqui já é plástico rígido. Infelizmente. Material macio apenas no apoio de braço aqui. Alça de teto, cabideiro. Teto solar elétrico. Luz aqui traseira em LED. Bem interessante. E aqui no meio tem saída de ar. Tomadas USB tipo C para carga de smartphone. Bem completo. E o túnel central é praticamente plano. Dá para viajar no meio com muito conforto. Aqui no novo CR-V. Espaço é excelente. E essa é uma visão mais ampla do seu cockpit. E essa daqui, pessoal. É a motorização do novo CR-V Advanced Hybrid. Ele conta com o sistema EHEV. Esse sistema aqui utiliza um motor 2.0 aspirado a gasolina. Para recarregar as baterias. E gerar energia para o motor elétrico. Esse conjunto aqui é bem interessante. Ele conta com o motor aqui 2.0 a gasolina. Esse motor é aspirado. Motor 4 cilindros. 16 válvulas com injeção direta de combustível. Motor em alumínio, bem moderno. E esse motor aqui tem 147 cavalos e 19.4 kg de torque. Na maior parte do tempo, ele recarrega as baterias para o motor elétrico. Já a parte elétrica tem dois motores. Os motores elétricos. Um é para tracionar o veículo. E outro é apenas para recarregar as baterias. Esses motores tem aí 184 cavalos e 34.2 kg de torque. Muito torque aí e potência nesse SUV. A transmissão é um automática ECVT de apenas duas marchas físicas. E tração aqui é integral 4x4 por demanda inteligente. Esse sistema aqui híbrido é bem interessante. A Honda promete uma experiência mais elétrica do que a combustão. Na maior parte do tempo, os motores elétricos é quem traciona o veículo. E o motor a combustão só entra em funcionamento em altas velocidades, acima de 100 km por hora, quando precisa mais de potência. Agora na cidade, em baixa velocidade e também velocidade de cruzeiro, a maior parte do tempo é o motor elétrico que traciona aí esse SUV. Esse sistema aqui híbrido, ele é do tipo heavy, então não é recarregável. Quem recarrega ele é o motor aqui a combustão. Mesmo assim, garante um excelente desempenho aí para esse SUV aqui de quase duas toneladas. Ele tem 0 a 100 aí em apenas 8.5 segundos. Muito rápido para um SUV aí grande, como é o novo CR-V. Excelente aqui conjunto mecânico híbrido do novo CR-V. Essa versão já tem aí também a manta acústica no capô e o capô é segurado aqui por molas a gás para evitar aí mais transtornos. Bem completo aí esse SUV Premium da Honda. E aqui, pessoal, são seus dados de consumo segundo o Inmetro. Ganhou A na categoria e C no geral. Esse motor a gasolina é apenas gasolina, não é flex, motor aspirado aí. E tem média de 14.2 na cidade e 11.6 na estrada. Como é um motor aí híbrido, o consumo mais baixo é na cidade, onde tem a regeneração nas frenagens. Já na rodovia o consumo é um pouquinho mais alto, já que o motor a combustão fica a maior parte do tempo. Então é isso, pessoal. Esse é o novíssimo Honda CR-V. Esse SUV médio Premium aqui da Honda do país. Curtiram ele? Será que é uma boa compra no segmento Premium concorrendo aí com o Volvo XC60 e BMW X1? Comenta aí a sua opinião. Bora falar agora sobre seus preços? Ele tem preço de tabela a partir de R$ 352.900. E aí, pessoal, vale esse preço nesse SUV? Comenta aí a sua opinião. Bem, eu gostei muito desse SUV. Confortável, muita tecnologia. Consumo aí ótimo na cidade para um híbrido convencional. Fora que tem muitos itens de série, de segurança e também conforto. Não mais, pessoal, o que peca nele é seu preço, R$ 352.000. Nesse SUV, já esbarra em marcas Premium como o Volvo e BMW. Fica um pouco difícil recomendar ele nesse segmento. Mas é um ótimo carro. Muito espaçoso, porta-malas enorme, motor forte, econômico e também robusto. Tecnologia híbrida. Muito boa para quem não quer um híbrido plug-in. Fora que é muito seguro e tecnológico. Uma excelente opção no segmento. O único ponto fraco dele mesmo é aí seu preço bem elevado. No mais, pessoal, vou ficando por aqui. Se curtiu, deixa o like. Inscreva-se, ative as notificações. E até a próxima. Valeu!